E olha, o Ministério da Defesa informou que o resultado do segundo exame feito pelo ministro Fernando Azevedo para a Covid-19 deu negativo. Já o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, informou há pouco pelas redes sociais que o segundo exame deu positivo para o coronavírus. Ele aguarda a contraprova e está em isolamento em casa.